e acabaram de me chamar para resolver uma questão bugante é verdadeiro ou falso que raiz de 18 sobre 3 é igual a raiz de 2 eita professor como que eu resolvo essa daí para você resolver isso aqui ó eu verificar se é verdadeiro ou falso de alguma forma esse meu lado esquerdo tem que se transformar numa única raiz certo que aqui do meu lado direito eu só tenho raiz de 2 uma única raiz então ou eu elimino esse 3 ou enfim tu esse 3 de alguma forma dentro da raiz eu vou eliminar esse 3 de que forma que eu vou eliminar eu vou transformar 18 e 9 vezes 2 9 vezes 2 sobre 3 tem uma multiplicação dentro da raiz eu posso separar em duas raízes raiz de 9 vezes raiz de 2 sobre 3 quanto que a raiz de 9 3 vezes raiz de 2 sobre 3 posso cortar um com o outro sobrou raiz de 2 sim 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 é verdade raiz de 18 sobre 3 é igual a raiz de 2 sabia essa coloca aqui nos comentários e aí